Depois de Death Note e Full Metal Alchemist, a Netflix decidiu distribuir o live action de Bleach. Então a gente já pode se preparar pra mais uma bomba? Surpreendentemente, não. Ué. Bleach é a mais nova adaptação de um anime, mangá, enfim, que a Netflix tá trazendo aí pro seu catálogo. E diferente do que foi com Death Note, que é uma produção original da Netflix, tanto Bleach quanto Full Metal Alchemist foram produzidos pela Warner Bros. Japão. O que a Netflix faz é um contrato exclusivo de distribuição internacional, então no resto do mundo esses filmes só podem ser assistidos na Netflix, enquanto lá no Japão ele é lançado nos cinemas, distribuído nas mídias, enfim, lançado pela Warner. E por que a Netflix faz esses contratos de distribuição exclusivas? Principalmente pra manter potenciais parceiros por perto. É o que aconteceu, por exemplo, com La Caça de Papel, que foi produzido originalmente pelo canal espanhol Antena 3, distribuído internacionalmente pela Netflix, e a partir do momento que começa a fazer sucesso, a Netflix pode chegar no estúdio e falar, opa, Antena 3, vem cá, chega aí, tem um negócio pra te contar. Ó, sua série tá fazendo sucesso aqui no meu catálogo, o público tá gostando, o que que você acha de eu injetar um dinheirinho a mais e a gente fazer uma nova temporada? Porque hoje a Netflix tem essa influência, Ela consegue fazer o público assistir o filme, uma série que a gente nem sabia que queria assistir. Então com isso ela vai pegando esses contratos de distribuição, a partir do momento que um dá certo, ela vai lá e decide apostar nessa franquia. E é o que eu acho que Bleach tem potencial pra se tornar uma nova grande franquia de sucesso. Pasmem, eu não sei o que tá acontecendo com o mundo. O que que deu errado pra Bleach dar certo? Eu sei lá, pô. Pra quem não conhece, Bleach acompanha a história de Ichigo Kurosaki, Que é um jovem estudante, meio cabeça quente, não gosta de levar desaforo pra casa. Um tipo com personagem de anime japonês, mas ele tem a habilidade de enxergar espíritos. E ele não entende porque isso acontece com ele até o dia que ele dá de cara com um espírito maligno que quer devorá-lo. É quando ele conhece a Shinigami Kuchikirukia, que protege ele ali. E a partir desse encontro a gente tem todas as situações, tudo que realmente Bleach discorre. E a gente vai conhecer a história de verdade. Se você assistiu o Death Note, já tá familiarizado aí com o termo dos Shinigamis. Mas aqui em Bleach, eles são humanoides, assim, com uma forma realmente mais próxima dos humanos. Diferente lá do Death Note, que era mais próximo de um ser demoníaco. E eles têm basicamente duas funções. A primeira é realizar um ritual de passagem pros bons espíritos que coabitam na nossa realidade. Pra que eles encontrem o caminho pra sociedade das almas. E expurgar os pecados dos Hollow. Que são espíritos malignos, espíritos que têm negócios pendentes. Que se corromperam, mas ainda coabitam a nossa realidade e querem devorar os sensitivos. Querem devorar aqueles que têm pressão espiritual, que é o caso do nosso protagonista. Então, no meio dessa dinâmica, o Ichigo é forçado a se tornar um Shinigami. Porque em Bleach as coisas funcionam assim. Tire Death Note da cabeça, ele não vai virar um demônio alado. E o Ichigo precisa aceitar o seu destino como um ceifador de almas. E cara, isso funciona muito bem. Eu não sou um grande fã de Bleach. Eu assisti mais ou menos 50, 60 episódios do anime. E pra quem acompanha toda a saga sabe que isso não é nada. Que a gente já passou de 300, é o novo One Piece. Mas é o suficiente pra eu conhecer a dinâmica. Pra eu saber como a história funciona. Conhecer os personagens. E entender o universo de Bleach pra poder assistir esse filme. Então, se você, assim como eu, conhece o básico da história. Se você é um grande fã, você vai ficar muito satisfeito com o que o filme te entrega. Ele é um filme que adapta o primeiro arco do anime, né? O começo do mangá ali. Então pega mais ou menos uns 20 episódios do anime. Condensa tudo em uma história coesa e que funciona muito bem. É claro que ela dá destaque pra alguns personagens. Suprime um pouco a importância de outros. Transforma um pouco os personagens. Mas aqui a gente tá lidando com uma nova mídia. Então é normal que isso aconteça. Mas eu achei que todas as mudanças que foram feitas no roteiro funcionaram com o que a trama queria contar. Agora, se você nunca assistiu Bleach, não sabe nada do que tá acontecendo, também funciona muito bem. Justamente porque ele pega os conceitos iniciais da trama e direciona pro que pode ser o começo de uma grande franquia. Então esse primeiro filme realmente excituou um universo. Ele estabelece as regras básicas do que é o universo de Bleach. Você entende quem é o Ichigo, quem é a Rukia, o que são os Shinigamis, quais são os outros personagens. E já começa a pegar, opa, esse personagem aqui pode ter importância. Esse personagem aqui pode se transformar. Eu senti um pouco que alguns personagens foram deixados de lado. Alguns personagens que eles começaram a desenvolver. E que você acha, opa, pera aí, deixa eu prestar um pouco mais de atenção nesse cara. E ele acabou sendo deixado de lado, mas também entendo que é muita coisa pra ser contado em um primeiro filme. E dá pra gente sentir que eles estão deixando pra fazer uma sequência de filmes. Pra fazer uma trilogia, pra fazer uma nova franquia. Não sei qual é o plano dos estúdios. Mas a gente consegue sentir que algumas coisas simplesmente foram plantadas ali pra que elas venham a semear depois. Pra que elas se tornem algo muito maior depois. E a outra coisa que muita gente critica em Bleach, até mesmo quem é fã e acompanha toda a saga, é essa coisa de grandeza. Tudo é muito grandioso. Tudo tem uma história muito grande por trás. Bleach não tem limites, cara. Então, nada é só o que realmente parece ser. Então, ah, isso aqui surgiu, esse elemento surgiu. Nossa, esse elemento é da hora. É, mas ele na verdade é isso. Eu falo, uou, ele é muito mais grande. Sim, então vamos destruí-lo. Porque quando a gente destrói, a gente descobre a verdadeira forma dele. Que, nossa, é ainda maior, cara. Então, o tempo todo, o Bleach fica exagerando nas coisas. Fica subindo, sabe? Parece que o tempo todo ele quer elevar esse senso de grandeza. É uma história grandiosa, porque a gente lida com uma realidade paralela na nossa realidade. Uma realidade em que Shinigamis e espíritos convivem com os humanos. Só que parece que em algum momento perdeu a linha, sabe? Foi longe demais. E agora? Como é que a gente faz pra trazer de volta? Não sei. Não sei. Então, o que esse filme conseguiu fazer foi manter tudo bem coeso, sabe? Diminuir um pouco essa grandeza que é Bleach. E com isso, a gente até acaba perdendo alguns elementos fantásticos que a gente tem na trama original. Tem alguns elementos clássicos que você espera ver e que, infelizmente, o filme não traz. É uma coisa negativa pro fã que quer ver. E você sabe o que eu tô querendo dizer? Você sabe? Eles não gritam. Eles não gritam aquilo que você quer que ele grite. Não tem aquilo. Uou! Não acontece. Infelizmente, não acontece. Mas eles plantaram elementos, assim, dizendo que pode acontecer. Vamos ver como esse filme vai se sair. E vamos fazer um primeiro teste pra apresentar esse filme pra um público que ainda não conhece. Como eu falei, ele é um filme de um estúdio japonês, com escola de atuação japonesa, com efeitos japoneses, orçamento japonês. Mas parece que ele já tá visando o mercado internacional. Parece que ele já tá querendo contar essa história pra um público maior. Já tentando alcançar um outro público e mostrar, ó, a gente consegue trabalhar o que a gente tem aqui e contar isso de uma maneira que o público ocidental também vai se interessar. Então eu acho que nesse quesito eles acertaram bastante. A gente consegue sentir isso. E talvez justamente conter esses elementos fantásticos fosse uma escolha pra que o filme se tornasse mais interessante pro público ocidental. Então vamos lá nos termos técnicos, já que a gente falou. Os efeitos especiais funcionam. Eles não são nada de espetacular, mas também eles não são ridículos. Não te tiram da trama, não te tiram da cena. Os hollows tão bem feitos. No final, na luta final, sim, dá pra você sentir um pouco mais, mas não é aquilo que você, puta, ficou horrível, cara, pra que que eles fizeram isso? Sabe, simplesmente você percebe que é CGI. Você fala, ok, é CGI. Mas funciona, os efeitos tão legais no geral. Como eu falei, a edição funcionou bastante. Ela me lembrou um pouco, bem pouco, bem pouco, o dinamismo das lutas do Scott Pilgrim, o filme do Edgar Wright. Então quando você tem um soco, a câmera se movimenta junto com aquele soco. Quando você tem um chute, o personagem sai voando, a câmera voa junto com ele. É uma câmera muito dinâmica. Você tem uma sensação de que aquela luta tá tendo muito mais impacto do que realmente foi na hora da gravação. Não é uma câmera que fica de longe, que você vê a luta acontecendo. Por mais que as coreografias sejam muito bem feitas, E um momento ou outro você consegue sentir que é uma coreografia, que não é uma luta de verdade. Mas elas tão muito bonitas, cara. Realmente é um destaque todo o aspecto técnico dessa produção. E até mesmo distoa bastante das outras produções japonesas. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem muita luta com espadas e tal, que é um recurso que o público oriental manja muito mais que a gente, né, velho? Então eles vão saber fazer isso com maestria. Só que o modo como eles conseguem captar isso e mostrar isso na tela funciona muito bem. Principalmente no treinamento do Ichigo, que é outra coisa bem legal. A gente vê o Ichigo se transformando num Shinigami. É aquela síndrome do protagonista que a gente tem em diversos animes, e que a gente tem inclusive no anime, no mangá, do Bleach, que a gente não tem no filme. Apesar de que em alguns momentos ele ainda sofre dessa síndrome, principalmente no final, que a gente já vai voltar a falar, ele não é apresentado como o cara que chegou pra resolver tudo. Ele não é apresentado como uma lenda, ele não é apresentado como um cara imbatível. Ele tem que se superar. Ele tem que aceitar o seu destino, né, como é o mote desse filme. Ele tem que entender como as coisas funcionam pra que ele consiga se tornar um Shinigami, pra que ele consiga alcançar os objetivos, pra que ele consiga proteger as pessoas com que eles se importam. Esse é um mote muito bacana, que acompanha toda a história do filme, que também é o plot do mangá, que também é o plot do anime, mas que eu senti que foi muito melhor colocado nesse filme. Bom, o que eu achei que o filme pecou no final foi em dar essa sensação de síndrome do protagonista, por mais que ela é um pouco disfarçada. Mas ali no final tem uma síndrome do protagonista bem forte, que você não entende da onde aquilo saiu. Ok, que isso pode ser até explicado no futuro. Falar, opa, o Ichigo não é qualquer um. Como é no mangá, né? Como é no anime que o cara é o Master Blaster, o cara é muito poderoso. Eu acho que ela se estende demais no final do filme. Ela vira quase uma piada, sabe? Então, acontece, 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 e você... Cara, vamos pro final do filme aí, já que eu já entendi o que você quer me contar. Pode pular pra próxima cena aí, que eu quero ver o que vai acontecer depois disso. Parece até uma piada Monty Python, que fica se repetindo o tempo todo, e você até cansa daquilo. Como eu falei, é um filme do mercado japonês, é um filme oriental, então o ritmo ao longo dele todo é lento em alguns momentos, a direção ajuda, porque ela dá dinamismo, mas a história ainda é um pouco lenta em alguns momentos ali no meio. E você fica, ô, podia ter cortado, não precisava desse diálogo, não precisava desse momento. Os personagens coadjuvantes são bem legais, a família do Ichigo é muito boa, é até melhor trabalhada do que no anime, do que no mangá. Claro que tem lá na escola um personagem ou outro que você não tá nem aí, um personagem ou outro que é só alívio cômico, mas até eles funcionam dentro da história. Até eles ajudam a entender, a ambientar o que tá acontecendo ao redor do Ichigo. Por falar em alívio cômico, o filme consegue balancear muito bem todos esses sentimentos. Então você tem as cenas épicas, as cenas de luta, as cenas cômicas, as cenas dramáticas. Você consegue equilibrar tudo isso o tempo todo. A dublagem em português também merece destaque, ela tá muito boa, realmente muito boa. Ainda coloca alguns memes também, parece que virou mania na dublagem, o que eu até entendo. Tanto na legenda, a gente vê memes sendo utilizados em diversos filmes, filmes de herói, filmes da cultura pop. E é uma coisa natural, cara, pra você localizar uma mídia. Porque memes, essas coisas fazem parte da nossa cultura, a gente convive com isso no dia a dia. Não se preocupa, não tá no nível exagerado, são colocadas em situações que fazem sentido, que estão no contexto da história, não é simplesmente meme gratuito, como muita gente achou que foi com desencanto. Por exemplo, no geral a dublagem tá muito legal, tá muito boa mesmo. Como tudo no filme. Uma coisinha que eu achei que podia ter sido melhor também foi a trilha sonora. Ela não é tão épica quanto ela poderia ser nas cenas de luta. Ela coloca em alguns momentos de luta uma cena que eu acho que foge do contexto, que poderia ter outro tipo de trilha sonora. Em alguns momentos parece que ela vai engatar, que tá construindo uma sensação de crescendo, sabe? De grandeza, de que algo vai acontecer. E aí ela corta no ápice quando você acha que... Ah, e agora? E a trilha sonora para e a cena continua. Então, pelo fato da trilha sonora ter parado, você sente que a cena não foi tão boa quanto poderia ser. Enfim, depois de tantas adaptações ruins, parece que Bleach é uma luz no fim do túnel para as adaptações em live action. E se você quer saber mais sobre esse universo de mangás, de animes, de super-heróis, se liga nas redes sociais da Legião dos Heróis e aproveita pra me seguir lá também, hein? É isso, legionários. E que a força esteja com vocês. Ela consegue fazer um público assistir o... Ah, é sério? Pra que o filme... O filme... Pra que o filme se tornasse mais... Right, right. Tá muito bom. Eu não sei o que tá acontecendo.